Música Boa noite, minha mãe é Priscila e hoje eu vou falar da arte do CSS. Na minha apresentação anterior eu falei sobre o HTML e todos os meus exemplos estavam super bonitinhos, com corzinha e a realidade é essa. Sem o CSS o HTML é feio. Então é muito importante que você saiba estruturar ele porque senão ele pode ficar uma bagunça e aí você pode causar problemas para você mesmo. Então eu gostaria de começar falando sobre dois processos que acontecem no browser. Primeiro é o reflow. Ele acontece toda vez que você tem uma mudança no DOM. Mesmo que seja por JavaScript ou por CSS. Se você oculta um elemento, altera a altura, altera a largura, alguma coisa que faz com que o browser tenha que processar de novo, montar o layout de novo, isso se chama reflow. E quando ele termina de executar o reflow, ele executa o repent. Que é deixar visualmente do estilo que você determinou. Só que o repent também acontece quando você troca cor, troca o fundo, esse processo também acontece. E os dois, eles são relativamente pesados para o browser. Então se você não estrutura bem o seu HTML, se você tem uma mudança de CSS que tem uma árvore muito grande de DOM, assim, vamos imaginar uma listagem. Se você tem muitos filhos e você altera o pai, o reflow e o repent vai acontecer em todo mundo. E isso é custoso. Então você tem que tomar cuidado tanto com o seu HTML quanto com o seu CSS para o browser não ter muito problema com isso. Então, eu vou começar falando sobre layout, como posicionar as suas informações. E vou falar primeiro do display, que é o mais conhecido e um dos mais importantes. Que todo elemento HTML já tem um valor default, que é ou inline ou block. E o block, como eu já tinha falado na outra apresentação, ele ocupa todo o espaço disponível. Quando ele é inline, ele fica um elemento do lado do outro. Só que dá pra ver aqui que eu coloquei uma margem em volta do bloco inteiro. E parece que ele me ignorou aqui. Isso acontece porque o display inline, ele só considera valores horizontais. Valores verticais que você coloca, ele não considera, ele ignora. Se você quiser que ele considere essas informações, você tem que usar o inline block. Que o próprio nome já fala, ele é inline e ele é block ao mesmo tempo. Ele é inline um do lado do outro, mas ele se comporta como um elemento block. E, além disso, além dessas duas propriedades, a gente ainda tem o table. Você consegue montar uma tabela sem uma tabela. Não indico isso, mas dá pra fazer. E uma das propriedades é o none, que é pra você ocultar um elemento da tela. E isso causa reflow. Porque o reflow, ele é quando tem mudança no DOM. E o none é como se ele estivesse removendo o elemento da tela. Se você usa, por exemplo, opacidade ou visibilidade, ele só acontece o repaint. Mas, com o display, ele acontece o reflow. O Flexbox é um módulo novo que surgiu pra você conseguir estruturar melhor as suas informações. Conseguir alinhar quando você não tem muita ideia do tamanho das coisas. Então, por exemplo, minha caixa escura tem um display flex. E uma das características dele é que, assim que você coloca o display flex, os filhos começam a ter a mesma altura. Só de você colocar essa propriedade, os filhos diretos dele têm a mesma altura. Então, essa caixa aqui, se esses elementos aqui, o conteúdo dele não fosse da mesma altura do outro, eles estariam certinho. Eu tenho uma caixa interna, que é uma navegação. Tem três links dentro. Eu coloquei o display flex e o justify content, com esse space between. Ele pega os elementos e ele espalha eles pelo espaço que ele tem. Então, se eu colocar N elementos aqui, ele vai tentar encaixar todos eles no espaço disponível. Ali no aside, eu coloquei um display flex também. E o legal é que você consegue passar uma direção pra ele. Então, você consegue falar se ele tem que considerar colunas ou linhas. E nesse caso, o footer eu dei um margem top alto, porque essa caixa azul, ela é maior do que a caixa amarela. E esse margem top alto faz com que esse elemento pule pra baixo. Então, só pelo fato de eu ter o display flex e esse margem top alto, não importa a altura dele, o footer sempre vai estar no fundo, vai estar na parte de baixo. Surgiu também o grid, que ainda não dá pra usar só com um flag experimental, nos browsers mais modernos. Mas ele é muito simples. Tudo que você precisa é passar display grid e no template columns você fala qual é o tamanho desse, qual é o tamanho daquele. Acabou. É isso. Esse é o display grid. Mas eu coloquei mais algumas regras legais aqui, que esse da OL, você consegue colocar uma lista, não importa o elemento, você consegue passar o que você quer que tenha duas colunas, ou três, quatro, você pode passar a quantidade aqui. E você consegue falar qual é o espaçamento que vai ter entre cada coluna. E ele trata isso sozinho. Ali na site eu coloquei uma outra regra também. Normalmente quando você tem uma lista numérica, uma dentro da outra, ele meio que zera o contador. Então se você coloca uma lista vai estar um, dois, dentro vai estar um, dois, e assim por diante. Se você usar o counter, você consegue forçar com que a lista tenha um contador novo, e você consegue concatenar com o valor anterior. Então, na minha primeira lista, eu falo, eu reseto o count passando um nome pra ele, que o meu nome foi counter, e eu tiro o style dele, pra ele não ter o style default. E no filho, eu falo que ele vai incrementar o counter, e se tiver um anterior, ele concatena ali com o content. Então essa é uma regrinha legal também. Não tem a ver com layout, mas eu achei bacana trazer. Mais uma propriedade pra tratar o layout é o float, que ele meio que remove o elemento do curso normal dele. Então vamos imaginar que a gente tem vários elementos, tipo um P, se eu coloco o float, ele vai tirar ele do curso normal. Vai forçar ele pra algum lado, ou left ou right, igual a gente consegue ver aqui. Mas se a gente tem ele dentro de uma div, como ele tira o elemento do curso normal, ele vai acabar quebrando o pai dele. Tem algumas soluções pra isso. O mais clássico é uma classe chamada ClilioFix. Se você procurar na internet, vai ter... é uma regra pronta pra resolver esse problema. Mas tem outras formas e recentemente saiu um artigo que vai ter um novo tipo de display, que vai ser o FlowRoot. Não lembro agora, eu anotei aqui. É, FlowRoot é o novo display que vai ter e vai resolver isso. Não vai precisar de classe, não vai precisar de nada do tipo. E a terceira regra de layout que eu vou falar é o position, que por default a gente tem o estático. A maioria dos elementos tem como default o estático. A gente tem o position relative, que você consegue alterar o posicionamento do elemento com top, left, bottom, right. Só que se vocês prestarem atenção, a caixa tá saindo da caixa escura, né? Essa caixa azul tá saindo da caixa escura, porque a única coisa que ele faz é pegar o elemento e empurrar ele. Ele não considera o tamanho, não considera o pai, não considera nada disso. Tem o position absolute, que eu coloquei dois exemplos ali. Esses dois elementos estão... Esse azul escuro tá dentro desse cara e o elemento laranja tá dentro da caixa mais escura. A diferença deles é que o position absolute, ele considera o pai relativo dele, mais próximo. E se não tiver um pai relativo, ele considera só o pai dele mesmo. Então, o span ali, amarelo, tá considerando essa caixa e ele tá ficando posicionado relativo a essa caixa. Como esse aqui tem um position relativo, aquela outra caixa mais escura tá considerando ele como pai. E tem o position fixed, que tá ali no topo, que é isso que aconteceria se você estivesse no browser. Ele considera o viewport, que é a sua tela em si. Então, se você coloca um elemento com position fixed, conforme você vai dando scroll na tela, o seu elemento vai acompanhando junto. Certo, agora eu vou falar um pouco de seletores. Tudo em CSS é seletor. Se a gente for considerar, você selecionar uma ID, uma classe, isso já é um seletor. E esses são os seletores mais avançados. Os combinadores, eles explicam a relação entre dois seletores. Ou mais. Então, nesse caso, se eu pego uma div e eu coloco esse símbolo, eu tô querendo pegar os filhos direto dele. Então, vamos imaginar que a gente tem mais spams dentro de spams aqui. Essa regra vai forçar com que só o filho direto da div pegue a regra de CSS. Com esse cara, eu consigo pegar o próximo elemento. Então, se eu tivesse mais um spam aqui, todos eles ficariam com essa cor, porque vai ser spam mais o próximo. Agora, se eu tenho aquele caso, que é o tiozinho, ele vai pegar todos os irmãos que não precisa ser o próximo. E também, se eu tenho um outro elemento no meio, como por exemplo o small, ele ignora e pega o próximo spam. Ele sempre vai pegar todos os irmãos que você passar ali. Pseudoclasses são para identificar o estado de um elemento. Então, por exemplo, quando você passa o mouse em cima de um link e a cor muda, o hover é uma pseudoclasse. Quando você clica no link, ele fica com uma cor diferente. O visited é uma pseudoclasse. E eles são identificados por dois pontos. Então, quando você vai colocar algum, alguma pseudoclasse, você coloca seletor, dois pontos, o nome da pseudoclasse. Eu trouxe alguns não tão conhecidos. Você consegue pegar se o input está válido. Só o fato de você colocar um input texto, por exemplo, e tentar pegar se ele está válido ou não, ele vai estar válido. Agora, se você tem um input do tipo e-mail, e você preencheu ele sem o padrão certo de e-mail, ele vai estar inválido. Então, você consegue pegar pela regra. E você consegue pegar um input checked. Isso serve para radio button e check. Input check box. Aqui eu consegui usar um combinador. Então, eu pego o input checked mais o label. Eu coloco uma regra para ele ficar quiscado. Também tem a pseudoclasse empty. Só funciona se o elemento realmente estiver vazio. Se tiver um espaço entre as duas tags, já não está mais empty e essa regra de CSS não funciona. Então, vamos imaginar que eu tenho a minha section, que tem um fundo e tem um padding. Se eu não trato ela, se eu deixo ela vazia, por causa do padding, ela tem altura. Agora, se eu trato se ela está vazia, eu consigo fazer alguma regra diferente. E aqui eu coloquei alguns. Eu consigo tratar o primeiro filho com o first child. Consigo tratar o last child. Consigo pegar um elemento específico. E aqui no elemento específico, eu consigo passar um padrão também. Ah, eu quero que ele pegue todo o segundo elemento. Dá para você fazer algo assim. E, por último, eu coloquei o not, que você consegue falar. Ah, eu quero que você pegue todo mundo, menos um específico. Aqui você pode passar classe, você pode passar o elemento em si. E você consegue passar até mesmo outra pseudo-class. Quero pegar todo mundo que não seja o primeiro. Pseudo-elementos são elementos virtuais. Você consegue criar elementos virtuais com CSS, que não estão no seu HTML. E para diferenciar ele da pseudo-class, são dois pontos. Se você colocar um só, vai funcionar. Mas a regra é você colocar dois só para ficar mais fácil de identificar. Então, aqui eu tenho a minha seção, que o texto original dela é só o my name is, é o único conteúdo dela. E eu consigo com o before passar o hello, e com o after passar a Priscila. Então, no resultado final, eu tenho hello, my name is Priscila, mas o hello e o Priscila estão fora do HTML. Vou falar um pouquinho de unidades também. Por default, a gente tem os pixels. É bem comum a gente colocar os pixels para tratar as unidades. Mas tem outros que são legais também. Por exemplo, o em, ele é considerado, ele considera o pixel do pai dele. Então, vamos imaginar que o meu pai aqui tem 50px. Esse aqui é como se eu estivesse falando que eu quero ele 1,2 vezes maior do que 15. O RM, ele considera o root. Então, ele considera ou o HTML ou o body. Então, se você não quer que ele considere o valor do pai, você usa esse cara. E tem mais essas duas unidades, que é o VW e o VH. O VW é View Widget e o VH é o View Eight. Então, você consegue falar que você quer, na tela, seu elemento ocupe 50% da altura e 50% da largura. Então, você consegue passar com esses dois caras. E isso é relativo ao tamanho da sua tela. E eu coloquei um exemplo geralzão. Juntando tudo isso. Então, isso aqui, vamos imaginar que seria a sua aplicação. Você consegue tratar todos esses espaçamentos, posicionamentos com o flex. Aqui, eu dei um, nos resultados, eu dei um exemplo de como usar o Empty. Então, se você tem uma div vazia e você tem um elemento dentro, que você tem a classe Empty, por exemplo, e você quer que essa div só apareça. Se não tem resultados, você faz essa última regra aqui. Você pega qualquer elemento, mas o Empty você tira. Isso a gente normalmente usa para deixar uma mensagem em default na div e aí você adiciona os elementos em cima e ela misteriosamente desaparece. E um aviso amigável que o Importage não explica um CSS mal escrito. Essa é a regra. como a regra de CSS é aplicada. Aqui é o mais importante para o menos importante. Então, se você pega um elemento pela tag dele, não é tão importante. Se você coloca o CSS inline, é muito importante. Então, em vez de ficar usando Importante, é melhor colocar as regras certinhas para não deixar um CSS ruim de dar manutenção. Aqui estão algumas referências que eu usei para montar esse slide. E é isso. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.